É um tema aqui bem louco que tá rolando aí, né? É o presidente da Argentina, basicamente, criticando aí os comunistas, né? Rapaziada de esquerda socialista aí, que tudo anda aí desviando dinheiro, né? Faz ali umas migalhas e sempre tá aí quebrando, sempre tá sugando do povo. Basicamente, sempre tá quebrando tudo aos poucos. Se não é isso, tá minimizando aí a alegria do povo, restringindo a liberdade, basicamente. Aí, citando uns exemplos, Coreia do Norte, China, essa rapaziada onde a liberdade não rola, né? Você tem que andar pianinho mesmo, se fazer alguma coisa ali fora do negócio deles, aí o pau quebra. Inclusive, Coreia do Norte vai a família toda junto, então tem uma responsabilidade no que você faz. Limita até a quantidade de filhos que você coloca aí no mundo. É assim que funciona. Venezuela, né? Se a rapaziada fica mais lá na miséria, não tem nem direito ao protesto. Manda ali o exército venezuelano passar com o carro em cima do povo mesmo, não tá nem ligando. É uma doideira danada. A Argentina deixou o povo lá na miséria e sugou a grana do povo. Sim, é isso que rolou aí nos governos passados. Agora chegou esse cara dizendo que vai fazer alguma coisa e ele é muito amigo do Bolsonaro. Ele não gosta de Lula, porque o Lula é corrupto e todo mundo já sabe. Bom, nessa aventura, evidentemente, ele convidou Bolsonaro para ir à posse e não convidou Lula. Eita, aí, peraí, peraí. Convidar o ex-presidente do Brasil, que não é o presidente, mas eu vou convidar, mas eu não vou convidar o presidente atual, porque é um corrupto. Foi um negócio meio estranho, né? Lógico, o ex-presidente pode ir, vai, né? Até porque quando o Lula foi preso, aí o atual, no caso aí, presidente da Argentina, que evidentemente vai passar aí o poder todo para esse presidente elegível agora, o atual presidente da Argentina foi visitar o Lula lá na cadeia, né? Para você ver como é que é as coisas lá quando o Lula foi preso. A embaixadora do Brasil, lá na Argentina, está criticando a tal ida aí de Bolsonaro à sua posse. Se eu fosse esse meio-lê, eu olhava mais a fundo para Bolsonaro. Bolsonaro, por exemplo, deu uma afrouxada. Ele que era muito duro, assim como esse personagem está sendo muito duro contra a esquerda. Mas depois que ele experimentou o poder, ele falou, peraí, as coisas não é assim. Se eu quiser agir realmente nessa tal democracia, eu tenho que também aqui lotear um pouquinho aqui do meu ministério, né? Dar um pouquinho de poder ali para o Centrão, né? Uma coisa que eu já critiquei, mas eu tenho que fazer uma parceria com o Centrão e tal. Eu tenho que jogar ali, né? Tal e tal. Aquela coisa toda. Eu já não gostava de fundão. Agora eu adoro um fundão, né? E vamos que vamos. Vamos dar uma afrouxada aí e tal. Não, não, eu não gostava de Putin. Para mim, Putin era um negócio louco. Não, mas agora eu tenho que ir lá, apertar a mão. Eu não gostava da China. Eu criticava. Não, mas agora aqui eu tenho que abraçar a China, pensar no brasileiro e tal. Então, ele foi se alterando todo na medida que o poder foi chegando para ele. Agora, esse personagem aqui, até numa entrevista recente, ele foi falando, né? Que ações comerciais, parcerias comerciais, tratados comerciais, ele deve ser considerado. Mas apertar a mão, ficar abraçando, aquela coisa toda aí, já é outra história. Que se ele quiser fazer amizade, amigo para ele é Israel, é os Estados Unidos, é a rapaziada que carrega o poder e a liberdade nas costas. É isso. O embaixador do Brasil está criticando. E a ida de Bolsonaro aí pode causar um sentimento estranho para todos. Vamos ficar de olho. E aida de Bolsonaro.